Nós vamos começar um filme, o meu nome é Pedro e Léo, deixa o like para ter mais vídeos, toca no sinal de notificações e se inscreve no canal, então bora para o vídeo! Ai minha irmã, perdemos toda a nossa família por causa de um apocalipse, nossa o que nós vamos fazer agora? A nossa família virou zumbi, nossa família foi embora, o que a gente tem que fazer? O apocalipse. Galera, vocês estão aqui? Como assim vocês estão aqui? Meu Deus! Vocês estão aqui por quê? Vocês vieram ver o nosso vídeo, muito obrigada por vocês gente! É mesmo! Gente, nossa é muito fácil, não tem o nosso gravador? Ele falou que ia fazer um vídeo nosso né? Aí ele deixou a gente aqui e esqueceu de trancar a porta, então a gente pode ir... Ah não, o nosso gravador trancou a porta para o nosso filme, então nós temos que fazer o objetivo do nosso filme, então gente, temos que procurar a chave. É, vou deixar vocês aqui na cama e a gente vai procurar. Gente do céu, o nosso gravador hoje está de parabéns, porque eles vão fazer o melhor filme, então já deixa o like. Também não... Meu Deus, será que está aqui embaixo? Gente, a gente vai para a outra parte daqui do nosso inventivo. Não... Vamos deixar o nosso... Aqui... A gente vai procurar... Gente... Não tem nada aqui... Gente, só falta deixar aqui, mas ele não é tão doido de deixar aqui... Né? Ou será que ele deixou aqui? Vejam aí... Será que está lá? A gente esqueceu de ver essas coisas aqui... Vamos ver o tapete? Achei! 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 Boa! Mas a gente tem que ficar aqui por causa dos zumbins. E tem um aqui! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha! Gente, acabei! Já volto! Tchau! Gente, eu estou muito cansado, a gente fechou rapidão porque... Meu Deus! Tinha uns seis zumbins lá! Seis zumbins! Vamos embora para o vídeo! Meu Deus, tem mais aqui! Não tem não! Só... Só tem lá fora, galera! O que nós... O banheiro! Gente! É melhor a gente fugir daqui! Vamos! Estou sendo o mais rápido possível! Não, estou com medo! Fecha! Desliga a luz! Desliga a luz! Fecha a porta! Gente! Quando a gente chegar no abrigo, a gente volta! Tchau! Gente! Nós conseguimos arranjar um abrigo! Gente do YouTube! Se inscreve no canal porque esse vídeo está ficando muito massa! Entendeu? Se inscreve no canal! Ok? Porque a gente vai fazer parte 2! Se tivesse alguma coisa aqui para ajudar nós... Né, galera? Meu Deus, gente! Vou deixar bem aqui! Gente! Eu acho que aqui a gente está bem protegido! Eles não vão procurar aqui, hein? A gente não precisa fazer muito barulho! Gente! A gente está... Não estão… Lights! 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 Essa! M 1000 pessoas... Deus!